Queiroz, ele tem um convite super especial para um evento que vai acontecer neste sábado. Vamos acompanhar? Solta aí, vai! Fala gente, tudo bem? Aqui é Degner Queiroz, eu sou baixista da In The Mood Hard Blues e queria convidar vocês para sábado, às 18 horas, na Toca do Sapo, muito blues e rock'n'roll com a In The Mood Hard Blues. É nóis! Olha aí, olha aí, é nóis! Vamos embora, se eu estou por aqui, vou ficando por aqui. Eita, minha gente, tenha um dia maravilhoso, abençoado, que o Senhor abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu final de semana, que seja maravilhoso, tá bom? Vou ficando aqui, mas Padre Nilson já vai entrar, viu?